Olá, acompanhe agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 19 de agosto, os vereadores aprovaram um projeto de lei. Esse projeto que é de autoria do Executivo Municipal e prevê a alteração na lei que trata sobre as diretrizes para a Lei Orçamentária de 2021. De acordo com a proposição, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer transforma-se em duas novas secretarias, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esporte e Lazer. Além disso, o projeto também cria a Secretaria Extraordinária de Habitação. Também na última semana, os vereadores aprovaram a prorrogação dos trabalhos por mais 30 dias de uma comissão especial. Essa comissão que analisa o projeto de lei que estipula a multa mais severa aos munícipes que não cumprirem notificação de limpeza de terreno baldio. Segue tramitando aqui na Casa Legislativa o projeto de lei que prevê as diretrizes para a Lei Orçamentária de 2022, a LDO. No dia 19 de agosto, a Comissão de Orçamento e Finanças acatou o parecer do relator da matéria que opinou pela sua normal tramitação. A expectativa é que a matéria seja apreciada em plenário, aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, no dia 23 de setembro. Também no dia 19 de agosto, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais fez uma visita a uma ocupação localizada na zona leste da cidade. A comunidade reivindica regularização fundiária, bem como políticas públicas voltadas para melhorar a qualidade de vida daquela população. As moradias estão localizadas no bairro Diácono João Luiz Poçobon. A gestão dos resíduos sólidos e também a mobilidade urbana aqui de Santa Maria, estão sendo discutidos semanalmente aqui na Câmara de Vereadores, pelos parlamentares e também pela sociedade civil. Essas discussões você pode conferir na programação da TV Câmara e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. E no site da Câmara de Vereadores, você confere mais detalhes sobre as notícias que falamos hoje. TV Câmara, a tela da cidadania.